Eita, faixão! Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Barra já tá garantindo o vaqueiro se separou Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Barra já tá garantindo o vaqueiro se separou Hoje eu largo da mulher e vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é que a gente faz o dia mantê-lo Já regolei o farendão, cansei a botina Dei no WhatsApp chamando a menina Tirei a aliança, botei o anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Tô menino a de mel Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Barra já tá garantindo o vaqueiro se separou Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Barra já tá garantindo o vaqueiro se separou Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Barra já tá garantindo o vaqueiro se separou Alô, Marquinhos, tá garantindo o vaqueiro Tamo junto Alô, papo ré, é nóis Bora, ratinho, bora, rapo ré Bater diferente Eita, roqueiro Eita, que essa vai pros casais que vão se brigar, menino Calma que vai pro forró, toma um e chega de manhã em casa Ô, bichiva Sim Uh Vamos balançar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego ela em casa Ô, ó Vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Ô, ó Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher, saque eu não rolo nada Hoje vai rolar uma briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de vezinho, ela vem me abraçar É sempre assim! Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Eita, safona, eu te fere Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher, saque eu não rolo nada Hoje vai rolar uma briga, onde vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer a boca, ué Isso é que é porrô, papai Foi um forró de vaquejada, que perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado, meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na parra, o raqueiro me mantelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Foi um forró de vaquejada, que perdi meu grande amor Ela me viu beijando outras, virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado, meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na parra, o raqueiro me mantelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Alô, Jacélio, papo ré A mulher se apaixonou Segura Final do Brasforte, que é Braslova, tá no jogo Alô, Maninho, bota suas Segura Vai Sacode, sacode Sacode, sacode Composição Quando eu via lá dançando Já me apaixonei pra dançar a pesadinha Eu chamei na pegada da safona Na batida da batata Forró, comendo sol Eu na cintura dela Quando eu via lá dançando Já me apaixonei pra dançar a pesadinha Chamei na pegada da safona Na batida da batata Forró, comendo sol Eu na cintura dela Vem pra cá que o show vai começar Ela tá louca Ela tá louca Ela tá louca Novinha fica louca quando toca a pesadinha Ela tá louca Ela tá louca Ela tá louca Novinha fica louca É só na pesadinha 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 Ela tá louca Ela tá louca Ela tá louca Ela tá louca A novinha A novinha fica louca A novinha fica louca quando toca a pesadinha Só na pesadinha Só na pesadinha Só na pesadinha Da da novinha Vai novinha Desce, desce, desce novinha Uh! Bora, Ginaldo Graz, meu patrão Bora, Ginaldo Graz, meu patrão Bora, Ginaldo Graz, meu patrão Espera aí Preciso tanto conversar Então vem aqui Pra gente se entender, sei lá O seu olhar Desencontrou com o meu Meu coração Tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra essa noite eu falar pra você Que a decisão Apertou o coração Aquele aperto Se eu sei sim ou não Só de pensar um dia Te perder Fiz essa canção Pra você não me esquecer Olha pra mim Deixa eu olhar pra você Vem mais perto Que eu já vou te dizer Me abraça O seu corpo Ao meu O seu peito Nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela Por um beijo seu Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você Meu lar Lembre-o Na vida pode existir milhares Na vida pode existir milhares Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, lá, iá, lá, iá Paredão do fubá, te arrupiando o cló, tamo junto Em nome de vodka, Brasco, vai ser da cruz Espera aí, precisa conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou o meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra essa noite eu falar pra você Que a indecisão apertou o coração Aquele aperto se eu sei sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E que comigo o amor foi de verdade Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela por um B seu Eu troco uma estrela por um B seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 Alô meu patrão, Ginaldo Braz, Vodka Braslova, Alô Calabraz, tamo junto Carreta Moçaclô, Carreta do Vodinho Alô meu patrão, Ginaldo Braz, Vodka Braslova Hoje é sexta-feira, vou pegar meu paredão Vou te lavar novinha e super esse batidão E eu me amarro do teu jeito, tudo é sempre até o chão Você tá querendo, eu quero sentir meu pancadão Todo final de semana eu me encontro com a vozada Tô falando só da sacão, respeita a pancada Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carão Agora faz o gemidão, escutando meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Vai na frisade da sacola aí Dia sexta-feira, vou pegar meu paredão Se lavar novinha e super esse batidão E eu me amarro do teu jeito, tudo é sempre até o chão Você tá querendo, eu quero sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tô falando só da sacola, respeita a pancada Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, encutando meu paredão Tchutchuca vem fazer amor, entra aqui no meu paredão Bato tudo para não, olha o sucesso em todo o Brasil Nascendo na capital, criado no interior Novinha chegou, vindo do 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 Porraquejado, porró de varedão Chegando pra que esse coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Rico na cidade pra gastar no interior Contado em meu cavalo, eu sou campeão No terra o mandugado conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Rico na cidade pra gastar no interior Contado em meu cavalo, eu sou campeão No terra o mandugado conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou, bato tudo para o paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Novinha vai descendo, vai descendo Vai novinha, vai Vai não, eu não vai não Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Vai não, eu não vai não Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Alô meu parceiro Tinho O homem da Bahia é parceiro Alagoa Sim, vou Vem Carreta no saco Nascido na capital, no interior Ei, novinha, chefei no pingo Por vaquejada e forró de paredão Eu cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Rico na cidade pra gastar no interior Montar de meu cavalo Eu sou campeão No terra o mandugado conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Rico na cidade pra gastar no interior Montar de meu cavalo Eu sou campeão No terra o mandugado conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou, bato tudo para o paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Toda via vai descendo, vai descendo até o chão Vai não Esse Eu não vai não Pode jlear tudo e não dá no teu paredão Vai sim Eu não vai não Pode jlear tudo e não dá no teu paredão Vai não Eu não vai não Pode jlear tudo e não dá no teu paredão Sou Sassacani Essa vai pros piqueira do forró, menino Ele é bom de bebê, ele é bom de bebê Na hora de pagar sai correndo e ninguém vê Ele é bom de bebê, ele é bom de bebê Na hora de pagar sai correndo e ninguém vê Ele é bom de bebê, ele é bom de bebê Na hora de pagar sai correndo e ninguém vê Ele é bom de bebê, ele é bom de bebê Na hora de pagar sai correndo e ninguém vê Ele convida os amigos pro bar Vai avisando, tem dinheiro pra gastar Pede uísque, cerveja e brasil pra tomar Pede uísque, cerveja, pede tudo pra tomar Ele é bom de bebê, ele é bom de bebê Cuidado, hein, negado, tem um bocadinho aí Ei, meu filho, paga uma quantia, paga Bora pelo menos rachada, papai Ele é bom de bebê, ele é bom de bebê Mas na hora de pagar sai correndo e ninguém vê Ele é bom de bebê, ele é bom de bebê Na hora de pagar sai correndo e ninguém vê No grupo ele é um bichão Só tira foto de carrão e mulherão Agora foi texto do teto que é liso, mentiroso Me dá uma de ricão Ele é bom de bebê, ele é bom de bebê Na hora de pagar sai correndo e ninguém vê Ele é bom, bicho é ligeiro Ele é bom de bebê, ele é bom de bebê É o forró e o portão, cê deu calma, pega no peito Vai, ele é bom de bebê Na hora de pagar sai correndo e ninguém vê Ele é bom de bebê, ele é bom de bebê Na hora de pagar sai correndo e ninguém vê Bora, sanfone Vai, vai E aí, gasson Onde é que o Raul Melo e o Ione E aí, ô Sucesso agora Bora, xibinha Toca, doca, bebê Consigo parar de pensar em você Tocando o meu corpo faz enlouquecer Sempre me procura quando quer meu prazer Só tá me matando, pois eu amo você Só quero você Melhor parar Melhor parar de dizer que me ama Melhor parar De me iludir pra me levar pra cama Melhor parar De ser tão bom e gentil pra mim Melhor parar Se no final não vai estar aqui No final não vai estar aqui Eita, paixão Amigo da Anel, os valores custos do Brasil Para o Dário do Arche, estou longe de Rio Oficial Tamo junto, sim, ó Não consigo parar de pensar em você Tocando o meu corpo faz enlouquecer Sempre me procura quando quer meu prazer Isso está me matando, pois eu amo você Só quero você Melhor parar Melhor parar Melhor parar de dizer que me ama Melhor parar De me iludir pra me levar pra cama Melhor parar Melhor parar de ser tão bom e gentil pra mim Melhor parar Melhor parar Melhor parar Melhor parar de dizer que me ama Melhor parar de dizer que me ama Melhor parar de iludir pra me levar pra cama Melhor parar de ser tão bom e gentil pra mim Melhor parar Melhor parar Se no final não vai estar aqui pra mim Galera do grupo Rô hoje tem Nome contra a Leandro, os valores custos do Brasil Melhor sono Carreta, moça, flor Poxa, pessoa, manio, mocos Bodinho, paredão, paz e filho Tamo junto Essa malandra, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando Panamia da favela, o ritmo é esse aqui Se tá aqui, 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 vrau Alô, meu prefeito Luizinho Diferente Prefeito Coró, tá diferente, estranho Simbora! Essas malandras, a senhadinha Só quebram, só quebram, só quebram, bram Vem pra favela, fica do dia Então vem sentando aqui Simbora! Essa malandra, a senhadinha Que só quebram, só quebram, só quebram, bram Vem pra favela, fica do dia Então vem sentando Da novinha na favela O ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui? Tamo junto! Da novinha na favela O ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Baila comigo, sacode, show Em nome de voz que é pra eslova, vai descer de novo praz Oh, sacode Alô, meu povo, bora saco de gente Eu tenho necessário pra conversar, mesmo todo o tempo que passou Eu tentei fingir, mas eu vou falar que meu sentimento sempre foi amor Tá pensando mesmo que vou acreditar, e você com isso e apaixonou Sempre que procuro é só pra brigar, como isso pode ser amor? Só quero tu, quero você, meu amor, vem depressa, por favor Isso não dá mais pra controlar, eu preciso mesmo é te beijar Só quero tu, quero você, meu amor, vem depressa, por favor Isso não dá mais pra controlar, eu preciso mesmo é te beijar Pode me beijar com calma, amor, esse todo o tempo é que me esperou Quero tudo que você tem pra mim, porque agora eu estou a fim Pode me beijar com calma, amor, esse todo o tempo é que me esperou Quero tudo que você tem pra mim, porque agora eu estou a fim Só quero tu, quero você, meu amor, vem depressa, por favor Isso não dá mais pra controlar, eu preciso mesmo é te beijar Só quero tu, quero você, meu amor, vem depressa, por favor Isso não dá mais pra controlar, eu preciso mesmo é te beijar Só quero tu, quero você, meu amor, vem depressa, por favor Isso não dá mais pra controlar, eu preciso mesmo é te beijar Pode me beijar com calma, amor, esse todo o tempo é que me esperou Quero tudo que você tem pra mim, porque agora eu estou a fim Pode me beijar com calma, amor, esse todo o tempo é que me esperou Quero tudo que você tem pra mim, porque agora eu estou a fim Só quero tu, quero você, meu amor, vem depressa, por favor Isso não dá mais pra controlar, eu preciso mesmo é te beijar Só quero tu, quero você, meu amor, vem depressa, por favor Isso não dá mais pra controlar, eu preciso mesmo é te beijar Olha o sucesso, hein, galera? Socorro, socorro Vamos de margem, chico, as médicos, minha vida lindinha, make-up Arrepiando, drugs Exito, lingerie, oficial Socorro, socorro Socorro, socorro Rebolo devagar, rebolo devagar Jogo de um lado pro outro, só não pode parar Ele veio com a namorada Desenvolvido sua estapa, de chamar sua atenção Seria ela bonitinha, pra eu não perder a linha, porque eu vou botar pressão Estou me descendo, shortinho, curto e envolvente Eu vou mexer com a sua mente, espero que você aguente É bola devagar, joga de um lado pro outro, só não pode parar Rebolo devagar, rebolo devagar Joga de um lado pro outro, só não pode parar Rebolo devagar, rebolo devagar Jogo de um lado pro outro, só não pode parar Rebolo devagar, rebolo devagar Jogo de um lado pro outro, só não pode parar Ele trouxe a namorada Pensando que isso escapa De chamar sua atenção Se ela é bonitinha Melhor não perder a linha Porque eu vou botar pressão Estou indecente Shortinho, curtinho, envolvente Eu vou mexer com a sua mente Espero que você aguente Porque tá É bola devagar É bola devagar Joga de um lado pro outro Só não pode parar É bola devagar É bola devagar Joga de um lado pro outro Só não pode parar É bola devagar É bola devagar Joga de um lado pro outro Só não pode parar É bola devagar É bola devagar Joga de um lado pro outro, só não pode parar Seclar, seclar Bom, hoje em dia, arrupiado, cróis Pega lá, mídia, tá no chute Feira, calçados É, seclar Em nome de Churros, calçados Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um montão de arrastar Do tipo em nosso alco Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade, não quero azar Vou beijando esse bar, abraçando a garrafa Solidão é companheira desse risco a faca Quando você não volta, tô largada atrás Maldito o sentimento que nunca se acaba Vou beijando o bar, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Quando você não volta, tô largada atrás Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não me risa Oh, 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 oh Tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um montão de arrastar O chique no asfalto Tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade, não quero azar Vou beijando esse bar, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Quando você não volta, tô largada atrás Maldito o sentimento que nunca se acaba Vou beijando o bar, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Quando você não volta, tô largada atrás Maldito o sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida, não me risa Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida, não me risa Tentando apagar fogo com gasolina Tentando apagar fogo com gasolina Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Doitinho do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Me parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Pra que esconder esse amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? Eu confiei, me entreguei E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Ai, secol Ei, o nome de Plena Calçados E chegam aos calçados, minha amiga Mazé Tamo junto, secol, secol Pensando bem, você se merece Mas sua história não vai acabar bem O que se faz é o que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Derrepia a luz Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido! Me traí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sou ingrata Pensando bem, você se merece A sua história não vai acabar bem O que se faz é o que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Derrepia a luz Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido! Me traí É um mundo de traí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sou ingrata Saca, saca! Você olha falando Que eu não presto Que tô chorando Nos botecos Tá enganado Eu bebo e não bebo E tô repeteco Mas não é por você Prazer foi te esquecer Sofri demais Chorei demais Por você Eu bebi demais Passei na conta demais Por você Agora vai me entender Tô no boteco todo dia Depois que foi embora É só alegria É só alegria Porra que me perdoa Não faz isso não Só quero a chance Pro meu coração Me perdoa amor Não faz isso não Só quero a chance Pro meu coração 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 Você anda Você anda falando Eu não me perdoe Eu perdoa amor Você anda Agora vai me entender Como eu pego todo dia Depois que vou embora é só alegria É só alegria Olha que me perdoa, amor Não faz isso, não Só quero uma chance pro meu coração Me perdoa, amor Não faz isso, não Uma chance pro meu coração Coração, coração Você anda falando que eu não presto Que eu tô chorando nos botecos Tá enganado Eu bebo e não nego e tô repeteco Mas não é por você Prazer hoje esquecer Você anda falando que eu não presto Eu tô chorando nos botecos Tá enganado Eu bebo e não nego e tô repeteco Mas não é por você Prazer hoje esquecer Você anda falando que eu não presto Amém